Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é de dica, vou mostrar uma dica maravilhosa que vai evitar de entupir o seu ralo que fique bem claro, vai evitar entupir não serve para ralos já entupidos, tá bom? Vai evitar! Vou deixar também no final desse vídeo outro vídeo que eu já fiz aqui no canal como eliminar o mau cheiro do seu ralo vou deixar no final desse vídeo agora vem comigo aprender essa maravilhosa dica lembrando também que aqui no canal vocês vão encontrar receitas deliciosas, DIYs com materiais recicláveis e dicas caseiras então meus amores, é bem fácil vamos precisar de duas colheres de sopa de sabão em pó e dois litros de água a cada colher de sopa de sabão em pó um litro de água, tá bom? se aqui tem duas colheres de sopa então vamos usar dois litros de água fria pode ser água fria mesmo vou tirar aqui a tampinha do ralo vou colocar todo o sabão em pó aqui no ralo e vamos jogar a água vai evitar de entupir o ralo da sua casa faço isso duas vezes por semana em todos os ralos daqui de casa agora é só jogar água e pronto, vai evitar de entupir o seu ralo essa dica é maravilhosa é bem rapidinho e ajuda mesmo se ainda não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal compartilha esse vídeo com seus amigos, com o grupo da família para todo mundo saber que esse canal existe deixe o seu like também e os comentários aí embaixo tá certo, meus amores? compartilhe também nas suas redes sociais recomendo, essa dica é maravilhosa mesmo façam que vocês vão gostar assim nunca mais vai ver o seu ralo entupir evita de entupir o seu ralo pronto, já ok viram só, meus amores? que dica maravilhosa espero ter ajudado mega beijo muito obrigada por assistir fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau